Amigas, amigos, estamos novamente no canal de Pablo Villarubia Mauso e seus mistérios, desta vez para falar de um assunto muito sério, um assunto preocupante, porque tem a ver com os OVNIs, com o pacifismo e com a guerra, e com aspectos geopolíticos relacionados com o fenômeno OVNI. Estamos vivendo uma situação, momentos históricos muito graves, muito preocupantes, então vamos falar um pouquinho sobre esta questão e comecemos pelo pacifismo, a origem do moderno pacifismo, aquele pacifismo atômico contra a energia nuclear, ou pelo menos contra o uso militar da energia nuclear, que seriam, nesse caso, bombas atômicas e outros artefatos de destruição massiva. E vejam só que curioso, e talvez muitos não saibam, talvez vocês sim, porque vocês gostam do fenômeno OVNI e têm conhecimento, mas outras pessoas talvez não, é o caso de que o pacifismo atômico não surgiu, não surgiu a atenção com aqueles movimentos dos Kips, da contracultura dos anos 60, contra a guerra do Vietnã, ou mesmo aquelas revoluções estudantis na França em 1968. Não, não foi aí nem sequer na primeira declaração aberta contra as armas nucleares, que foi o manifesto Russell-Einstein, assinado em Londres em 1955. Foi muito antes, foi, surgiu no Brasil. E é um movimento, é, digamos, um caso, é um proto-caso relacionado com esse pacifismo. E essa investigação, essa pesquisa, foi feita por mim mesmo, junto com o nosso querido amigo Carlos Alberto Machado, grande pesquisador, grande ufólogo também. Estivemos no lugar, e esse caso se deu em 1947, no dia 23 de julho, no estado do Paraná, na fronteira com o Paraguai, próximo à fronteira com o Paraguai, é o chamado caso José Higgins, um engenheiro, um topógrafo, que nessa data ele observa três seres de serem de um OVNI. E, só para resumir, porque já no outro vídeo nós falaremos sobre isso, o que aconteceu foi que esses seres mostram para ele, fazem um sinal mostrando o Sol, e pronunciam a palavra Orc, e depois também eles falam outra palavra Álamo. Então, a Orc, ele estaria associado ao nosso astro-rei, enquanto que Álamo, aí eu fiz a reflexão, aliás, eu publiquei na revista Vigília, na revista virtual, no vigília.com.br, que eu recomendo, e vocês verão aqui embaixo, vocês poderão ler, né, uma matéria em que falo que essa palavra, ela inclui, digamos, um princípio, um embrião, do que seria mais tarde, pouco tempo depois, a partir, possivelmente, em 1952, um manifesto antiatômico, porque nos Álamos, nos Estados Unidos, foi onde se fabricou a primeira bomba atômica. Ou seja, de forma subreptícia, de forma pouco, assim, oculta, essa palavra surge para já dar um sinal de atenção em relação a essas armas de destruição massiva. É muito curioso esse caso, essa minha dedução, e vocês poderão ler nessa matéria, e mais adiante eu vou fazer um vídeo só sobre esse caso pesquisado lá no, em Loco, lá no Paraná. Então, o que acontece? O pacifismo cósmico, como disse, começou realmente de forma ativa em 1952, no dia, a partir do dia 20 de novembro de 1952, quando o primeiro, um dos primeiros grandes contatados da história, o polonês, o norte-americano de origem polonês, George Adansky, ele, no deserto, no deserto lá de Califórnia, no Desert Center, ele, junto com outras pessoas, viram um OVNI, só que ele se aproximou e viu um ser loiro, vestido como um astronauta, e esse ser, ele comentou, fez uma série de comentários, dizendo que a humanidade estava em sério perigo, pelo fato de que tenha desenvolvido armas de destruição, como as bombas atômicas, e, de certa maneira, isso estava provocando um desequilíbrio no sistema solar e no universo, e que eles estariam vigiantes dessa situação, para evitar uma catástrofe maior. Aí começa uma série de questões relacionadas, ele começa a dar, o George Adansky, uma série de palestras por todos os Estados Unidos, se torna muito famoso, e ele acaba espalhando, né, esse anti-belicismo de uma forma extraordinária. Ele foi muito criticado, outros elogiaram, a história dele é fascinante, e também merece a pena, vale a pena uma reflexão, e um programa só sobre ele, né. Então, o que eu quero, e eu gostaria também de contar outro caso, também surgido no Brasil, aí já de forma claríssima, né, que é um manifesto também anti-atômico, é um caso muito pouco conhecido, que aconteceu na Bahia, é o caso do Hélio Aguiar, um desenhista profissional, que trabalhava para o Banco Econômico de Salvador, lá na Bahia, e ele estava indo de noite na sua moto, beirando aquela praia de Piatã, bela praia de Piatã, quando ele observa um ovo, num disco voador, realmente de qualquer forma clássica, a moto dele para, aí ele recebe, ele sente na cabeça que ele tem que escrever algo, e ele desmaia. Quando ele acorda, ele encontra na mão dele, na mão esquerda, um papel, meio amassado, com a letra dele, que não lembrava que tinha escrito aquilo, ele dizia literalmente, ou seja, essa mensagem dizia literalmente isto, que eu vou ler, que cessem definitivamente experiências atômicas para fins bélicos, o equilíbrio do universo está ameaçado, permaneceremos vigilantes, prontos a intervir. Essas são as palavras que escreveu de forma inconsciente o Hélio Aguiar, uma manifestação totalmente clara contra as armas nucleares. Temos que lembrar já de outra maneira, não como um movimento pacifista direto, mas se não uma intervenção direta dos OVNIs, se for verdade, essa história, que no dia 16 de março de 1967, na base aérea de Malmstrom, em Montana, Estados Unidos, onde estavam os silos subterrâneos com os mísseis, com os jivas nucleares, os Minutemen, dez mísseis deixaram de funcionar logo que foram, que passaram por cima deles, vários OVNIs. Deixaram praticamente inutilizados, de acordo com técnicos da Boeing, que estiveram analisando esses mísseis. É uma história incrível, incrível realmente. Também podemos falar sobre a Star-Sheran, que foi o que era um capitão de uma flota estelar, que estaria orbitando a Terra, e que estaria vigiando o planeta, justamente para evitar uma catástrofe nuclear, ou para intervir em dado momento. Essa história também é muito longa, também envolve questões religiosas, alguns falam de religiosidade cósmica, em que os novos deuses seriam os extraterrestres. Mas, a parte de tudo isso que eu falei, estou falando de pacifismo, o incrível realmente, e aí faço a reflexão crítica, é que toda essa questão do pacifismo cósmico praticamente desapareceu nos últimos anos, praticamente não se fala mais sobre estas supostas intervenções extraterrestres. Chego até a pensar que eles se cansaram da humanidade, acharam os seres humanos muito tolos, por não dizer outra palavra, uma espécie muito atrasada, em que estaríamos tentando destruir o nosso próprio planeta, já não só pela questão ecológica, se não através das guerras. E estamos vendo isso nesse momento, em que ninguém se manifesta, não há praticamente manifestações pacifistas, em relação às guerras, não só a da Ucrânia, que é a mais divulgada, porque há várias guerras abertas no planeta, como no Sudão, como no Iêmen, na Síria, há várias frentes de guerra. Então, o que acontece? Ninguém está prestando atenção para isso, acabou-se o pacifismo, salvo pequenas manifestações que têm acontecido contra a guerra da Ucrânia, na França, na Alemanha, na Inglaterra, alguns poucos países, mas são muito esporádicos e diminutos esses movimentos. O que está acontecendo, na verdade? Vocês sabem que os meios de comunicação estão em mãos praticamente ocidentais de grupos anglo-saxões. Estamos falando dos Estados Unidos, grupos britânicos também. E eles têm, tanto a indústria de Hollywood, como as plataformas digitais, audiovisuais, que vocês bem conhecem, que todos nós assistimos. Fora isso, também os próprios celulares, os telefones, eles estão, e os videojogos também, os games, estão imbuídos de violência, de propaganda a favor da violência. Não há um só filme, praticamente, de Hollywood, que não contenha uma arma, senão muitas armas. E isso as pessoas estão consumindo de uma forma normal, como se isso fosse normal, vendo mortes, os borbotões, vendo assassinatos, usos de armas, em todos esses meios que eu mencionei, e mais. E o telefone, o celular, o smartphone, por exemplo, é outra arma de controle do ser humano, deixando as pessoas imbecilizadas, a si mesmo. As pessoas ficam só atentas a esse aparelhinho, deixam de pensar em coisas importantes, estão vendo, sabe-se lá o quê, menos aquilo que poderia ser mais importante. Então, tudo isso serve como mecanismo de controle para incentivar a indústria armamentística. E aí voltamos ao assunto OVNI. O que eu quero dizer com isso? Que a indústria, por exemplo, nos Estados Unidos, a Lockheed Martin, é a maior empresa mundial armamentística, está lá nos Estados Unidos, e sendo que de 25 empresas principais do planeta, 12 são as maiores, as 12 maiores empresas fabricantes de armas, estão nos Estados Unidos. Sendo que a número 1, Lockheed Martin. Por que para nós ela é tão importante? Porque, supostamente, eles possuem restos de OVNIs, de tecnologia, e fazendo tecnologia inversa, usando esses restos de OVNIs para estudá-los e fabricar depois, possivelmente, armas. Aí, nos últimas semanas, e nós falamos aqui no canal, no meu canal, sobre isso, sobre um indivíduo, um ex-militar da inteligência Estados Unidos, chamado David Gersh, que anunciou, há pouco tempo, que ele teria feito uma denúncia diante do Congresso dos Estados Unidos, de que esse país e o Pentágono teriam restos de OVNIs, e que estariam fazendo tecnologia inversa com esse material. Vamos ver. O que ele disse não é nenhuma novidade, ele não apresentou nenhuma prova, e eu acredito que ele nem sequer, ele não vai apresentar nenhuma prova, realmente, para ninguém, desses restos, mas aí todos sabemos que possivelmente os Estados Unidos devem ter, eu já também falei em outro vídeo, restos de OVNIs, inclusive do Brasil, de Iguatuba, de 1957, de Campinas, de 1954, mas não sabemos realmente o que fizeram com eles. É bem possível que eles estejam usando essa tecnologia. Mas atenção, quem não, por que de repente aparece essa pessoa, David Grush, ex-militar, ex-inteligência, que trabalhou também num programa de estudos de OVNIs, e agora toda a imprensa está divulgando esse tipo de notícias. Não seria, talvez, e essa é uma suposição minha, uma hipótese, não posso nem comprovar, mas vendo já o programa mundial, não seria uma forma indireta, não de forma oficial, porque Estados Unidos não se manifestaria em relação à existência, realmente de seres extraterrestres e de suas tecnologias, entre eles, de que Estados Unidos estaria dando um toque a outros países, principalmente a Rússia e a China, dizendo assim, olha, cuidado, cuidado aí, porque nós temos armas muito importantes de alta tecnologia baseada nos OVNIs, que são uma tecnologia muito avançada. Então, atenção para aquilo que nós ocultamos para essas super armas que nós temos a partir da tecnologia extraterrestre. Eu acho que é um jogo que está fazendo, de alguma forma, um pentágono usando essa pessoa ou essa pessoa, ela está contratada para fazer esse tipo de coisa e mostrar esse poder ao resto do mundo, especialmente as nações inimigas, ou supostamente inimigas dos Estados Unidos. Meus amigos, fiquem com essa reflexão, por favor, façam comentários, gostaria muito que vocês escrevessem, tá, aqui no canal e recomendassem o canal de Pablo Villarrubia também para seus amigos, para outros companheiros, tá bom? Muito obrigado.